Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, e aí gente, já agradeceram a Deus por o dia, por ter acordado e conseguido levantar da cama? Gente, hoje eu tô fazendo um vídeo bem pequenininho, só pra mostrar pra vocês a transformação que eu fiz aqui na minha pequena área de serviço. Olha pra isso gente, é tão pequenininha, dei uma arrumada, esse quadro tava lá no meu quarto, meu esposo tirou e eu coloquei aqui. É tão pequeno, mas eu dei uma arrumadazinha aqui, e ficou assim. Coloquei a minha... Coloquei isso aqui, foi eu que fiz. Olha. Tão simplesinho, mas eu acho lindo, gente, olha isso. O quadro é tão perfeito, que parece que o mecramê tá espendurado na varanda do apartamento. Olha a coisa mais linda. E é isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, né? Chegando no final de semana, dia de dar geral na casa, arrumar a casa, dar faxina, tirar as telhas de aranha, tirar as folhas secas das plantas. Coloquei esse vaso aqui, do meu copo de leite. E olha aqui, gente, que linda. Minha cortininha, barulhenta, faz um barulho legal quando tá ventando. Ali no canto eu coloquei essa planta aqui. Olha, coisa linda. E aqui eu coloquei essa planta, acho que eu vou deixar ela aqui mesmo. Ela já tá subindo nas paredes, vou deixar ela aqui. Olha que linda, gente. Coloquei aquela outra ali em cima. É um pouquinho parecida essa aqui. Eu pesquisei ela, lá na pesquisa fala que ela é dinheiro em penca, né? Mas o dinheiro em penca que eu conheço é outro, mas tudo bem. Aqui eu tenho o meu canto de dinheiro. Minhas tochas, o meu espelho grande de área de trabalho. Aqui é a minha avenca. Olha que linda, gente. Me diz aí, gente, o que é que vocês acharam? Bom dia, mulheres. Boa tarde, mulheres. Vocês que me seguem. Olha pra isso. Me dizem que não é bom de vez em quando dar uma mexida assim nas coisas, dar uma mudada. Parece que fica tudo novo, né? E foi isso que eu fiz hoje. Dei uma arrumada aqui na minha área, que é tão pequenininha, gente. Nem sei quantos metros tem essa área aqui. Olha aqui de novo, olha. Minha flor de maio. Outro mecramê. Gente, eu nunca dou conta de falar o nome disso aqui. Mas tudo bem, né? A língua dos índios é um pouco complicada mesmo. Aí eu tenho aqui embaixo a minha coroa de Cristo. Tem aqui mudinha nova de flor de maio. Tem ali uma muda de cebola. Tô fazendo muda de cebolinha. Tem aqui a minha flor de maio linda e maravilhosa, plantada aqui no bocal de lâmpada. Olha isso. Tá linda. Tem aqui um cacto. Tem aqui mais uma flor de maio, que eu mudei de vaso. Tirei do vaso pequeno e coloquei nesse aqui, que é maiorzinho. E olha como que ela tá linda, gente. Não sei a cor dessa flor. Tem aqui o meu... A minha plantinha. São nova também. É o meu crisânito. Crisântemo. Crisântemo. O nome da coisa. Tem aqui mais folha de maio. E tem aqui uma suculenta plantada aqui no tronco. Que eu ganhei também. Já tá assim bonitinha. E é isso aí, pessoal. Dei uma podada também aqui nessa planta, que ela tava muito feia. Dei uma arrumada. Vou deixar minhas coisas tudo arrumadinho. Final de semana. Domingo eu vou pra igreja, se Deus quiser. Agradecer a Deus pela semana. Pela vida, pelas conquistas, pelo trabalho, pela saúde. Agradecer a Deus pela família maravilhosa que o Senhor me deu pra me cuidar. Meus filhos, meus netos. Agradecer a Deus pela vida do meu esposo. E etc, etc. Enfim. Agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Porque Deus é maravilhoso. Tem ali umas folhas de eucalipto, gente, que eu guardo ali. Assim, eu gosto de vez em quando de queimar umas folhas de eucalipto em casa. E é isso aí, pessoal. Eu falei que essa semana eu não ia fazer mais nenhum vídeo. Mas como? Eu dei uma arrumada aqui. Olha pra isso, gente. Parece uma casa de princesa. Vai ficar lindo ali. Quando ela começar a subir ali, passar pelaquela lâmpada. Olha que coisa chique. Daquele lado ali é a porta. Lá no fundo a gente tem uma área enorme também, que é murada. Que eu ainda tô pensando o que eu vou fazer com aquilo ali. Depois, Deus sabe todas as coisas. Ali é minha avenca. Olha só o tamanho dessa avenca, gente. Olha pra isso aqui, como é que tá linda. Tá maravilhosa ela. Tem outra ali também, que é pra fazer a muda. Depois eu vou fazer a mudinha dela. Aqui embaixo, tem umas nozes que meu esposo colheu essa semana. Tem que descascar elas. Tirar as castanhas. Fazer bolo. Dá um bolo maravilhoso. Já fiz bolo dela pro meu marido. E é isso aí, pessoal. Já aproveitando. Vou passar por aqui. Mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui, olha. O meu jardim de porta também. Olha, gente, tem aqui essa outra também, olha. Essa aqui fica na porta da sala. E olha só onde o marivão tá fazendo morada. Essa aqui fica na porta da sala. Eu tô querendo ver se eu dou uma limpada nela. Mas eu gosto dela assim mesmo, dessa cor rústica. E aqui eu tenho mais essas plantas aqui. Tô dando uma arrumada aqui no meu jardim de porta. Aqui eu tenho mais suculenta também, olha. Muda nova. Tá tudo aqui. Tá ali o meu lambari roxo. Todo mundo já conhece. Aqui. Nas minhas onze horas. Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês verem. Daqui a pouco, quando o sol esfriar mais um pouquinho, eu vou vir molhar elas. Tá murcha. Olha pra isso, gente. Coisa mais linda. Oh, meu Deus. Deus é maravilhoso. Olha pra isso aqui, gente. Olha pra isso. E é isso aí, gente. Tem aqui também as minhas florzinhas de flor do sol, que é platada no chão, olha. Coisa linda. Olha o tamanzinho da flor, gente. Olha o tamanho. Aqui tem as minhas margaridas. Aqui em cima do murinho eu tenho essa planta, olha. Que eu ainda não mostrei ela pra vocês. Fica aqui em cima do muro. Ai, que amor. Coisa mais linda, gente. Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui. Tem mais aqui, olha. 11 horas. Tem aqui a minha pá, que eu tava mudando umas plantas. Ainda nem tirei daqui, só coloquei na sombra pra não rachar. O cabo. Tem aqui as minhas beladonas. Olha que linda, gente. Olha que linda, gente. Tem ali mais, olha. Olha o tamanho. E saindo mais flores ainda, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o tamanho dos talos dela. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês. Gente, já tô quase chegando mil inscritos. Tô tão feliz. E isso... É com a ajuda de vocês. Muito, 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 muita gratidão mesmo. Vocês que me seguem, que visualizam, que curtem, que compartilham. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tava olhando ontem que 48% das pessoas que me seguem é masculino. E 58% ou 57% são femininas. Mas, mesmo assim, gratidão a todos que me seguem. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Muito obrigada por me seguir. Por compartilhar os meus vídeos com outras pessoas. Por curtir. Fico muito feliz com isso, gente. O meu canal fez um ano agora em agosto. No dia 27 ele fez um ano. E graças a vocês. Graças a Deus. Eu tô muito feliz. E sinto que tô bem adiantada já, gente. Porque eu acho que eu... Eu... Na minha mente, eu não ia chegar a isso. Mas, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês o que mais. Olha. Olha o que mais, gente. Que coisa linda. Olha. Vou passar ali pro outro lado. Que é pra vocês verem melhor. Aqui é minha florzinha do sol. Gente, hoje tá um dia tão abençoado. Um dia tão gostoso aqui em Portugal. Um ventinho maravilhoso. O dia hoje tá maravilhoso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Que lindinha. Aqui eu tenho mais onze horas branca. Olha aqui, pessoal. Ainda nem almocei. Eu começo arrumando a casa. Faço uma coisa. Faço outra. Pra sair da casa, passo pro jardim. E assim o dia vai passando. E eu esqueço que tenho que almoçar. Olha aqui, gente. Passei pra esse lado aqui pra mostrar pra vocês. Parece que tá seca, né? A terra. Mas se você cava um pouquinho aqui, tá molhado. É porque esse chão aqui é arenoso. Tem muita areia. Olha que meu pé de rosa lindo. Olha isso. Ali tá a minha florzinha do sol. Aqui tá a minha misteriosa. A minha beladona. Gente, não tem folha. As flores saem da batata. Olha isso aí, olha. Tem mais aqui. Olha que carinho da mamãe, meu Deus. Coisa mais linda. Ali tem uma abelha trabalhando. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Esse não é lindo. Ali também tem um que não é brincadeira. É bom deixar ele quietinho lá no lugar dele. Porque ele já me deu um beijo e eu não gostei do beijo dele. Tipo assim. O beijo foi tão saboroso que a minha orelha ficou dura e dormente. De tão bom que foi o beijo. Então, eu não quero gracinha com ele. Deixa ele quietinho no canto lá. E eu tenho aqui mais essas rosinhas, gente. Que eu tô... Olha. Gente, todo dia eu converso com elas pra botar uma rosa pra me ver. Não sei a cor que é essa flor ainda, gente. Ainda não deu flor. Ainda não deu. E eu cuido tão bem dela. Converso com ela. Venho aqui. Dou bom dia pra ela. E olha só o que ela acabou de me dar. Foi uma picada. Ela tem espinho. Mas é uma rosa. Eu vou esperar, né? E tem aqui a minha planta bonitão. E é isso aí, meus amores. Por hoje é só. Um bom final de semana pra todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Chega no finalzinho de semana. Vai pra igreja. Buscar a Deus. Agradecer pela semana que vai entrar. Porque na semana passada a gente já agradeceu por essa que passou. Então, assim, a gente já vai pra igreja. Agradecer a Deus pela semana que vem. Mas você pode fazer isso em casa também, gente. Mas na igreja sempre é bom a gente estar unido com os irmãos. Aquela alegria, né? Aquela coisa toda. É bom conversar sempre. Estar dialogando com as pessoas. Saber como é que os irmãos estão. É sempre bom estar junto com os irmãos em união. Né? E é isso aí, meus amores. Por hoje é só. A par do Senhor Jesus. Fica todos com Deus. E até a semana que vem. No próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Fica todos com Deus. E fica aí, gente, com essa paisagem linda. Tchau. 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 Amém. Amém.